Só pra gente umedecer a pálpebra, pra eu ver o glitter colar. Olha bem fechadinho. Gente, olha o luxo que essa maquiagem tem. Olha o luxo que essa maquiagem tem, olha o luxo que essa maquiagem tem. E aí, olha o luxo que essa maquiagem tem. Senta e se acertar. Tanta pele dela sempre vou botar no velho pra carregar, senão não posso fazer. É ótimo, só que eles carregam pela beleza. Meninas, só com uma blusa.